Oi, piratas! Tudo bem com vocês? Sim, capitão! Hoje nós estamos gravando um vídeo no meu lindo barco! Sim, capitão! O que você mandar eu vou fazer! E hoje nós iremos ir no mapa do tesouro! Sim, capitão! Eu só não vou andar na prancha, hein! Tá bom, tá? Se você está conseguindo ver, tem tipo um X ali, ó! Ah, eu estou vendo mesmo um X vermelho, não é? Aham! Então vamos lá! Sim, capitão! Ah, aqui! Cara, esse barquinho vai aguentar nós? Vai! Vamos lá então, gente! Parece que está andando assim na água, com as duas perninhas, olha! Aham! Já chegou? Ah, não! É que eu bati aqui! Bateu na pedra! Olha lá! Gente, nós somos os piratas dos caribes! Dos caribes, dos caribes! Não é difícil controlar esse barco? Eu vi! Avistei o X! Eu vi! Eu também! Ó, essa ilha, ela é completamente sustentável! Deixa eu ver se é esse negócio no meio! É mesmo! Piratinha! Ei, quer dizer, capitão! Você não está com fome, não? Ah, não! Acabei de ter um leitãozinho ali, cara! Ô, papai, mas eu tenho pão! Ah, então beleza, tá! Vou deixar aquele bicho! Uh, cara! Eu achei que era só cavar e tirar o baú! Parece ser um túnel! Ah, é! Cuidado, pode ter armadilhas! Ó, tem mesmo! O que é isso? Nossa! Tinha uma linha aqui que quando atravessava soltava flecha! Eu estou vendo a flecha aí fincada do outro lado! Uhum! Toma cuidado, cara! Toma cuidado! Vamos atravessar com muito cuidado, gente! Essa aventura nós precisamos de vocês! Isso! E você já vai deixando o like no 1, 2, 3! Ai! Cuidado, Lucas! Cuidado! Eu jogou na lava! Eu vi! Vou contar até 3, Lucas, para eles deixarem o like! Isso! 1, 2, 3! Like! Isso! Vamos lá! Opa, cuidado! Você vai ter que passar sempre essa corda bamba aí! Aham! Ai! Eu quase morri, pai! Ih, Lucas, peguei esse tesouro! Achei que vai ser mais difícil do que eu pensei! Aham! E ainda tem escada! Vamos lá! Vamos com cuidado! Cuidado, cuidado! Passou! Olha aqui! Uhul! Beleza! Eu ia achar que eu ia perder! Cara, eu estou vendo que até ele está brotando lava lá! Ah... O que é isso? O tesouro tem que valer a pena, hein! Ó, aqui está escrito encontre o botão! Mas cadê o botão? Será que está aqui? Não tem botão aí, não, velho! Ué! Será que ele é alguma coisa sem segredo? Tem que pisar nele? Ó! Opa! O botão! Nossa, ele é... Cara, o que é isso? Ele é da cor do bloco! Aham! Ele é um botão de pedra! Não dá nem para ver, não, velho! É! Pronto, abriu, cara! Outra passagem! Ai, 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 ai! Eu vou morrer! Está congelando! Está congelando! Ai! Eu quase morri! Cara, esse piso aí todo congela? Aham! Ai! Pera, olha para cima! Um barul? Uma bota de couro? Para que uma bota de couro? Deve ser... Ah, para você pisar no gelo e não congelar, ué! Ah, é mesmo! Uh, legal! Aventura no gelo! Isso, vamos lá Ó, parece uma sala de diamante Mas já jogamos no final? Hum, não sei, cara Foi muito fácil Essa última porta aí foi muito fácil O que é isso? É o final! Você pegou o que? Diamante? Aham, muitos diamantes 20 diamantes? Vou pegar tudo pra mim Com certeza, pega tudo, cara Ninguém tá morando aqui mesmo? Não, isso aí é um tesouro, quem achar é dono É, aqui vou pegar os blocos de esmeralda Ouro As joias Ó, tem bastante ouro também Aham, nossa foi muito legal, não é? Ó, foi muito bom A ilha do tesouro tem alguns desafios Mas nós conseguimos passar e pegar tudo Isso! Ô pai É, será que já acabou tudo? Ó, eu não sei Cuidado, calado, cara Será que acabou tudo mesmo? Não sei, vamos lá Vamos atravessando Vamos sair de novo daí de dentro Nós conseguimos pegar o tesouro Que é o mais importante É Ó, cuidado Cuidado com as flechas Não, passou correndo Aham Essa tá com flecha, você viu? Ai Ai, pegou Eu acho quei Cadê? Pegou em você? Pegou em mim Deixa eu ver se eu tô Cheio de flecha Ah não, não tenho não Ainda bem que não tem nenhuma Você viu que já anoiteceu na ilha, né? Aham Você passou praticamente o resto da tarde Tentando pegar o tesouro Eu vou ter que usar um pouco de bloco de ouro Cara, mas aí você vai ter que deixar o ouro ali Mas aí eu ia ficar preso lá pra sempre Nossa, cara Teve que abrir mão do nosso ouro É Cadê o barco? O barco? O barquinho? Olha aí, a canoa Ah tá, a canoa A canoa virou Só por causa do Lucas Não É só por causa do João Nossa, que água clarinha, hein? Aham Muito top Olha um pouquinho Vou levar um pouquinho daqui, ó Um monte de metros Pra nós comemorar e juntar junto com os marinheiros Ai, pera Eu vou pegar meu barco pra eu levar ele Cadê? Você tá quebrando o barco, hein? É pra eu pôr o porco ali junto comigo Pai, mas se você consegue virar barco de novo? Aqui, ó Legal Vamos lá, porquinho Vamos lá Yuppie Uhul Tamo levando a Peppa Pig Ah, pai E olha ali minha vila Lá na frente Uou Vamos lá na vila Vamos lá na vila Vamos lá, vamos lá Gente, o nosso barco é totalmente o Pérola Negra Isso mesmo Olha a bandeira dele com a caveira de pirata Aham Ó Ele é verdadeira parece mais um fantasma, né? Não, o Pérola Negra é desse jeito O navio do Jack Sparrow Ah, é? Não sabia, não? É bem desse jeito, sim, ó Espero, vou ter que... Sai, eu quero... Eu quero entrar, jovem Sai daí, Aldendo Sai Ih, já era Menos o Marujo Só deixa eu um porco ali que depois eu vou É Eu vou colocar aqui pra eu não perder meu tesouro É, o tesouro já tá aí Marujo vai guardando o tesouro e empilhando tudo no porão Isso mesmo Oh, pai Depois eu tenho que construir o porão É, tem que fazer um porão Nesse barco Tá aparecendo mais uma lixeirinha Tá, tá tirando tudo Tudo que nós pegamos Lá no baú do tesouro Ah, então eu vou jogar esse mapa Que eu não preciso mais O mapa agora, quem quiser ir lá pode Mas não vai achar mais um tesouro Vamos lá Leitãozinho Não me deixe Rabicó É, o porquinho Rabicó Vamos lá, vamos lá Acelera Vamos lá na vila Pai, aquilo não é uma outra vila? Pera, e o que é aquilo? Aquilo ali tem uma casa Vamos lá, vamos lá, cara O outro nós já conhecemos E é de gelo Uai, será que tá nevando pra aquele lado de lá? Tá nevando mesmo Tá sim, tá tudo congelado O que é aquilo será? Deixa eu ver Ó, é um grande boneco de neve parece É Mas não é nada feito pela natureza Isso é uma construção feita pela mão do homem É, vamos ver, vamos ver o que é Vamos ver É uma torre, cara É uma torre Uma torre de neve? Será que tem mais tesouro aí? Será? Não sei, cara Deixa eu ver, deixa eu ver Ele tá em cima da água congelada Ué, é um boneco de neve? É um grande boneco de neve, cara É, eu... Opa Eu acho que esse boneco de neve já tá há anos Tem bastante que tá aí Deixa eu quebrar pra ver se tem alguma coisa Vai, pode E... Ah, não tem nada Olha pra cima, olha pra cima Lá dentro dele Ah, tá Ah, não tem... Não entendi não Eu acho que é uma estrutura perdida por aqui Ó, deve ser só uma arquitetura moderna Isso Ó, que chegou o verão, ela descongela e já era É Aqui Vira a água de novo Tchau, estrutura estranha que eu nunca vi Vamos lá Voltando Ei, esse porquinho tá malando, cara Ele tá conhecendo vários lugares com a gente Aham Ó, a nossa vila é a melhor que tem, Lucas É, a nossa vila Ó, linda E parece que tá no Havaí Tá parecendo mesmo, olha Olha que miragem bonita Que paisagem linda Ai Zumbi Zumbi Zumbi, ainda bem que eles são no fundo da água Ah, vou deixar esse porquinho Ainda bem que nós temos um golem aí pra proteger nossa vila, tem? Aham Eu acho que tem Se tiver um vai ser bom, que aí ele protege nossa vila E nos livra das mãos dos zumbis É Deixa eu ver se ele tá Golem Golem, cadê você? Ali, peraí, acabei de ver um ali Eu achei Cadê? Tá ali na frente Ah, tá, tem aldeão aí Aham Olha o aldeão aí Olá, Luca Só obrigado por você ter vindo visitar a gente Isso É um lindo golem Opa, sabe qual é a minha casa aqui? Ó, cadê? Ó, é essa Uh, olha que linda cabana, galera Ah, que beleza Lá, doce, lá Beleza Gostei Lince, não tem nada Só tem uma cama e uma mesinha Ah, ficou bom, cara Ó, num paraíso desse aí você queria mais o que, cara? É só pra sair pra fora e ficar vendo essa maravilha É, uma fornalha Pra esquentar Ó, legal, gostei Oi, village O que você quer me dar? Hum, interessante Três esmeraldas por um machado? Nosso Deus Será que eu uso? Ah, pode pegar, pode trocar É Ó, é porque as pérolas aí pra ele não tem utilidade nenhuma É Opa, sabe como eu vou mais rápido? É Aleluia Aleluia É, voando Uh, galera O vídeo de hoje foi muito bom Nós conseguimos pegar o tesouro no baú do tesouro escondido Isso mesmo E mais nós já vamos ficando por aqui Ai, Cleitinho Arranca Eu vigiei o seu barco Tá bom Muito obrigado Uh, galera Então esse foi o jogo de hoje Vocês fiquem todos com Deus E até a próxima Tchau Primeiro só vou trocar com o village Cadê? Cadê ele? Me... Ah, ele subiu Ele foi embora Então é isso aí Então, John, pra vocês meus Buxiganguinhas Ou talvez piratinhas Isso